Existe alguém separando nossas vidas Fazendo tudo para ver o nosso fim Por sua culpa ele vive entre nós Constantemente pensa nele e não em mim Tornimos juntos mas estamos separados Porque na cama em pensamento somos três Eu lhe desejo mas não vou lhe procurar Para não ter que brigar mais uma vez Tenho uma cama, dois é bom, três é demais Sou obrigado a suportar seu ideal É preferível viver junto sem amor Do que ceder o meu lugar a um rival Existe alguém separando nossas vidas Fazendo tudo para ver o nosso fim Por sua culpa ele vive entre nós Constantemente pensa nele e não em mim Tornimos juntos mas estamos separados Porque na cama em pensamento somos três Eu lhe desejo mas não vou lhe procurar Para não ter que brigar mais uma vez Tenho uma cama, dois é bom, três é demais Sou obrigado a suportar seu ideal É preferível viver junto sem amor Do que ceder o meu lugar a um rival Eu lhe desejo mas não vou lhe procurar Sim, eu lhe desejo É preservável